Olá gente, espero que vocês estejam super bem, aqui vai tudo bem, tá aquele sol hoje, eu acho que eu vou aproveitar daqui a pouco para colocar as redes do lado de fora e pronto, curtir um pouco esse sol e ficar na tranquilidade. Essa semana eu não gravei, com problema de internet, com problema de tempo, aí pronto, eu digo, bom, hoje é sexta-feira, eu vou filmar alguma coisa para o final de semana, para que vocês olhem no final de semana. Hoje meu cenário é bonito, né? Ainda vou engarrafar vinho, eu acho que foi um dos meus primeiros vídeos, foi mostrando a vocês como eu engarrafo o vinho, para que se torne mais barato, seja a gente mesmo que engarrafo, né? Isso aí é também lúdico. Então hoje eu vou engarrafar, temos aqui 60 litros de vinho, vou mostrar para vocês, 60 litros de vinho, pronto, aqui tem 10 litros, 10 litros, 20 litros, 10 litros e 10 litros, mas não é todinho para a gente, tem 20 litros que é para o vizinho, tem 20 litros que é para papimami e 20 litros para a gente. Mais 20 litros, baixa no final de semana aqui, uma sexta, sábado e domingo, recebendo os amigos e 20 litros, acho que dá para o gasto. Pronto, eu vou mostrar a vocês, eu não vou mostrar como é que eu faço, porque eu já fiz nesse vídeo, mas pronto, eu engarrafo, depois eu coloco o buchon, a rolha e depois eu vou guardar lá na cave, na adenga. Normalmente as etapas, eu lavo as garrafas, normalmente, olha, está tudo lavado, todas essas que estão com um papelzinho alumínio, é porque eu já lavei, eu lavo, o momento que a gente bebe, que termina a garrafa, imediatamente eu lavo, deixo secar, para o momento que eu vou botar em garrafa, já está tudo pronto. O vinho, vocês sabem, aqui na França é uma coisa, uma bebida muito especial, né, e também que caracteriza o país. Por sinal, tem alguns vinhobles aqui na França, vinhobles, aqui na França, que são inscritos hoje em dia no patrimônio mundial da humanidade, que é um vinho daqui de Bordeaux, é o Saint-Emilion, um famoso vinho aqui de Bordeaux, da minha região. Depois tem um vinho de Champagne, a Champagne, a famosa Champagne, que às vezes a gente nem sabe o que é vinho, mas o Champagne é um vinho, é um vinho muçul. E depois tem um vinho de Bourgogne, em outra região, são três regiões da França, um dos maiores vinhobles do mundo se encontra na França, né, tem mais de 800 hectares. Ela faz três departamentos da região, mais de 800, quase 900 hectares de plantação de uva, para vocês imaginarem, né. Eu tô contando isso aqui porque mostrar como eu vou fazer, vocês já viram, vou mostrar bem rapidinho e pronto. É somente por curiosidade sobre o vinho que eu vi uma coisa muito importante aqui na França, né, é uma instituição, como a gente diz. E também relacionado ao vinho, porque a força de tomar, eu não conheço nada de vinho, a única coisa que eu conheço é o meu gosto. Eu gosto de certos vinhos, quando eu tomo imediatamente, eu digo, ah, isso aí é bom demais, delicioso. Ou se não, quando ele não é muito bom, que eu não gosto. Pronto, isso aí eu conheço, meus gostos com o vinho. Mas se não, mas a força de tomar, de frequentar as pessoas, a gente escuta, escuta termos que determinam o vinho aqui na França. E tem, eu vou dar três, quatro termos bem conhecidos aqui na França, quando você toma um vinho, quando você vai experimentar um vinho. O primeiro, por exemplo, é bouquet. O bouquet é o cheiro, o perfume do vinho, quando você coloca dentro da taça, né, ou se não, quando você abre a rolha, imediatamente você sente o bouquet do vinho. Por isso, quando a gente, antes de tomar, a gente cheira, para determinar o bouquet, o perfume do vinho. Um dos termos também muito utilizado, se o vinho, ele é fruté, frutado, né, frutas. Somente para dizer que ele tem o gosto da uva. Depois a gente fala de roube. Roube é a cor do vinho. Não é a roube vestido, não. É a cor do vinho. Também tem o vinho bouchonet. Quando você toma e que você... Isso aí já me aconteceu, já me aconteceu mesmo em restaurante. O garçom abre o vinho quando você toma um gosto de bouchonet. Quer dizer que está com o gosto, pegou o gosto da rolha, do bouchon. E aí o vinho não presta de tudo. E se você reclamar, eles dão outra garrafa em troca dessa que está bouchonet. E depois tem outro termo, pronto, para terminar, porque tem vários. Eu não conheço, minha gente. Mas a força. Tem outro que a gente diz muito também, é curto. É quando a gente toma o vinho e o gosto desaparece imediatamente da bouchonet. Não fica aquele gosto na boca, né? Aí a gente diz que ele é curto. Que ele é curto. Isso aí são as curiosidades dos termos que a gente utiliza. Mas se não, tem outra... Tem grandes pessoas... Eu vou dar, por exemplo, Luiz Pastor. Ele diz... Luiz Pastor. Ele disse que o vinho é a mais saudável das bebidas, né? Mas também tem um que falou do vinho, né? Foi Hipocrata, né? O pai da medicina. Ele disse que o vinho era bom para o homem sã e também bom para o homem doente. Olha aí as curiosidades para vocês sobre o vinho. Outra curiosidade também sobre o vinho é que as pessoas dizem que o vinho é cancerígeno, né? Que faz mal para a saúde. Mas tem muitas pessoas que são alérgicos ao vinho. Mas não é o vinho propriamente, não. É porque eles colocam um conservante que se chama sulfita, que é um gás conservante, para poder proteger o vinho, né? Para que o vinho não se degrade. Aí eles colocam esse sulfita. Que por sinal é até obrigatório ao produtor de vinho de colocar na garrafa. Contém sulfita. Mas bom, o sulfita é um produto utilizado em toda a indústria agroalimentar. Porque todos esses pratos feitos que a gente compra, latas de conserva, tudo isso tem sulfito. Senão o produto não pode ser conservado. É um conservador sulfito. Gente, eu sei que vocês vão ficar morrendo de inveja. Mas o tempo que eu estou trabalhando, eu vou tomando um pouquinho, né? Já são meio-dia e 45. Meio-dia e 45 já é hora de la perro, aqui na França. Aí eu fiz um queijinho de coalho, meu famoso queijo de coalho, que eu fiz aqui em casa semana passada. Tá bem cheio de cascãozinho, que eu deixo fazer cascão. E eu vou tomar, né? Esse tá delicioso. Falta um pouquinho de sal. Falta um pouquinho de sal, mas tá delicioso. Com o vinho, cai super bem. Pronto, eu vou deixando vocês aqui, porque eu tenho que continuar. Porque o vizinho quer o vinho dele pra hoje de noite. Se eu puder terminar daqui pôs de noite, aí eu vou entregar as garrafas dele. Vou ficando por aqui. Vocês já aprenderam um bocado de coisa sobre o vinho, sobre a França. E tô voltando depois com outras curiosidades. Não esqueçam de se inscreverem no canal, participar do sorteio e compartilhar meus vídeos, se vocês estiverem afim. Esse queijinho tá... Esse queijinho tá bom, viu? Eu fiz o queijo. Sobrou leite, aí eu fiz um doce de leite. Enchi três potes assim de doce de leite. Menino, eu comi o doce de leite tão lindo. Passei uma semana comendo doce de leite, os potinhos de doce de leite, sozinho. Mas também não comi outra coisa. Eu até nem engordei, porque eu não comi outra coisa a fazer com o meu doce de leite. Já falei demais. A bientot, tchau, bisu a todo mundo. Tchau, bisu a todo mundo.